Comprei um robô aspirador para resolver de uma vez por todas os problemas aqui em casa de quem ia fazer a limpeza do chão Agora quem faz é esse robôzinho aqui e eu vim trazer para ti um review sem enganação se vale a pena ou não Onde tu pode comprar, vou deixar embaixo para vocês aqui na descrição E também se eu estou gostando ou não, se realmente o que traz aqui nele é o que promete O modelo é o Multilaser Home Aspirador Robô Mars É o aspirador vermelhinho Pesquisei muito na internet até definir como para esse modelo que é o modelo de entrada E a ideia aqui é te mostrar se realmente ele aspira muito bem a sujeira ou não Se ele realmente tem aqui a proteção anti-quedas ou não Se ele tem um bom sensor ou não ali na hora de fazer a limpeza Então bora para o conteúdo Primeira coisa quando a gente olha a embalagem tem aqui o sistema anti-quedas Ele consegue perceber quando tem um degrau para não cair Então tu pode deixar até a porta da tua casa aberta se tiver um degrauzinho ali E a promessa é que ele não vá cair, a gente vai testar isso 3 em 1, varre, aspira e passa pano Passa pano inclusive, o pano dele é esse aqui atrás É um feltrinho Esse aqui eu já posso adiantar para vocês que eu usei uma única vez para testar E nunca mais usei porque achei que não foi interessante Ele é apenas um pano que tu umedece antes de usar E depois ele suja rapidamente, segue rapidamente Para mim não faz muito sentido Bom, aqui a gente pode usar ele em porcelanato, em pisos de pedras naturais Em pisos de madeira E ele tem autonomia aqui na embalagem de 2 horas Nunca consegui usar esse tempo todo de autonomia Aproximadamente o que eu uso aí 1 hora e meia de autonomia E ele já para de funcionar acabando a bateria Mas isso aqui é o meu uso, a minha experiência Então agora eu vou te mostrar na prática ele funcionando, trabalhando E se puxa a sujeira de verdade ou não Vamos colocar em cima dessa sujeirada aqui Tem sujeira bem grande, bem grossa Talvez que não vai ser sugada Porque é mais para estar puxando sujeira menor Bem menor Então vamos ligar ele Vamos botar aqui e vamos ver o que ele vai fazer Caramba! Você girou isso? Olha só isso! Vem cá amor, vem cá Pode ver no chão que ele sugou a sujeira Ele não estava empurrando Vamos botar aqui agora Aqui Não Quero que tu vá para o outro lado Para o outro lado Aqui Ô danada Aqui Ó Vamos ver Olha só Vem cá amor Vamos levantar Olha aí ó Só o palito que era grande né Mas a sugição dele é muito forte Muito forte mesmo Limpa bem demais Olha só A quantidade de sujeira que tem nesse chão E ele está limpando com essa facilidade toda Aqui ele deu um impacto Então ele pensou que caiu em algum lugar Ele desliga durante um tempo Tá bom? Então olha só Vamos botar de novo aqui Onde tem uma sujeirada grande danada Ó lá vai ele Ele vai jogando a sujeira toda para dentro E quando ele bate em alguma coisa ó Ele vai girando ó Tinha uma pedrinha Pedrinha ele não consegue tirar Mas todo o resto de sujeira Aqui ficou um cabelinho Mas a quantidade aqui é muito grande de sujeira né gente Mas normalmente Uma sujeira mais leve Ele dá conta muito fácil Muito fácil mesmo ó Então em questão de sucção Não tem nem o que falar Ele limpa Bem demais Amor? Pra mim? Pra mim? Em questão de sucção Ele limpa muito bem Muito mesmo A prova já está aqui E é uma mão na roda Na hora que você está fazendo limpeza na sua casa Quer fazer outras coisas Cara Demais Agora eu vou te mostrar Em queda Em locais que tem degrau Vamos aqui ó Agora a gente vai botar ele no chão E ver se ele vai subir Esse pequeno degrau Que tem ali ó Ó Vamos ver Às vezes ele faz uma movimentação Pra trás Como atrás não tem sensor Ele continua indo E indo e indo Isso já aconteceu algumas vezes Não sei se é algum modo Que ele tem Ou algum problema Que às vezes acontece Que ele quer ir pra trás ó Botou ali pra ir pra trás E como não tem o sensor Na parte de trás Ele fica ali Um tempão Até decidir mudar de caminho E fazer um novo movimento Ó Agora ele está tentando fazer um novo movimento Mas ele meio que ficou preso na quina Vamos botar ele pra frente um pouco Ele está querendo ir pra trás Isso já aconteceu uma outra vez Então essa é a segunda vez Que eu percebi que isso acontece Às vezes De ele querer fazer um movimento reverso Em vez de estar indo pra frente Está indo pro lado oposto Não sei se isso é normal ou não Vamos ver aqui agora O degrau Aqui tem uma leve Alturinha né Então ele já identificou Essa altura ó E daí ele pensa Que é algum degrau Alguma coisa maior E ele não vai pra lá Mas também Quando a gente coloca ele Aqui ó Numa parte com queda Agora ele está querendo ir pra trás de novo Hoje ele não está Querendo ajudar Ele está meio louco Pode ser um movimento Programado dele Ou alguma coisa nesse sentido Não sei Mas Ó Mais uma vez Ó Ele está querendo fazer Tudo o movimento pra trás Em vez de estar fazendo o movimento pra frente Pode ser o movimento de limpeza dele Mas eu acho bem legal Falar isso pra vocês Porque a ideia aqui Não é esconder nada Ele está fazendo Movimentos curtos agora Mais circulares E ele tem vários modos Que ele vai mudando Com o passar do tempo Mas eu quero que ele vá Pra frente E agora ele não está No módulo de ir pra frente Não tem já Mas ele quer ir pra trás Não tem jeito Esse negócio Vai pra frente Meu filho Eu quero que tu vá lá na frente Mostrar pro pessoal Vou desligar ele E ver se desligando ele volta Pro modo de andar Pra frente Mais tempo Ó Agora ele foi pra frente Ó Identificou Que ali tem Não tem mais piso E daí Ele já Não caiu Mas se ele estiver indo de costas Ele vai cair Né Então vamos ver Como é que ele vai se comportar Agora ó Vai andando Identificou que aqui Tem um degrauzinho Ele já volta Novamente Ele ficou preso De costas Como eu te falei Essa é a segunda vez Que eu percebo Que isso está acontecendo Já estou usando ele Há vários meses E Não sei se é normal Ou não Mas ele fica um tempão Assim de costas Até se a Multilaser Quiser mandar uma resposta Pra gente Depois a gente coloca Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Se isso é normal Acontecer Se está tendo algum problema Ou não Mas Não devia acontecer Isso aqui Né Vamos ver se a gente Bota ele pra frente Olha Ele quer porque Quer andar Ele gosta Agora ele anda um pouquinho Pra frente Mas eu queria mostrar A questão desse degrau Ali ó Mas Tá difícil Agora aqui a gente tem Um degrau um pouco menor Vamos colocar ele no chão Aqui ele vai bater na parede E vai voltar né Mas vamos fazer ele Fazer um giro completo E vamos ver qual que é o comportamento dele Nesse tipo de degrau Que não é muito alto Ele acabou entrando Quando ele entra assim Geralmente Ele fica preso Não consegue mais sair dali ó Agora ele vai ficar naquele ambiente Limpando aquele piso ali de baixo Limpa bem Olha só gente Não Limpa bem pra caramba Ele limpa muito bem Ele puxa demais Mas Nos primeiros dias Que eu testei ele Eu botei aqui Nesse local Ele não caia ali tá Ele identificava muito bem Que ali tinha um outro degrau Ele não caia É Primeira vez também Que eu tô testando E ele tá caindo Como eu te falei A gente já tá usando esse robô Por vários meses Talvez De um tempo Pra outro Ele Vai perdendo a sensibilidade Em identificar Alguns tipos de superfície né Eu vou te mostrar agora Como é que faz a limpeza Do robô aspirador E quando a gente vira ele Pode perceber que a função dele é tão forte Que tá até aqui a boca ó Tá totalmente cheio o compartimento Não cabe mais nada Pra abrir é muito fácil ó A gente desliga ele Aqui atrás Tem um negocinho de botar o dedo ó Levanta a tampinha Aqui eu sempre tiro essa tampinha de cima Ó Tirou a tampinha de cima Agora eu seguro aqui ó E tiro o compartimento E ele tá cheio ó só Abarrotado até a ponta Já tenho aqui uma sacolinha plástica E ele puxa muita sujeira E mesmo estando cheio Até a boca Ele continua puxando Entende aqui Porque já não cabe mais né Então agora a gente vai levantar aqui ó Essa parte Olha só a quantidade De sujeira Olha só isso aqui Tá vendo Então ele tem realmente Uma força muito grande Pra tirar sujeira Esse aqui tá até meio úmido Eu acho que ele puxou alguma parte Com produto líquido e tal Né Então É realmente ó Tá bem úmido lá dentro ó Por isso que ele não conseguiu mais Mais tá puxando Então a gente vai fazer uma limpeza ó Vou limpar aqui no chão E depois a gente vai dar uma lavada E deixar ele secando Porque realmente Bastante sujeira E grudou bem legal aqui ó Mas é bem facinho assim Pra Pra limpar ele No geral a primeira vez que Que entra água aqui Provavelmente ele aspirou água Umidade Alguma coisa com umidade E ficou tudo grudado Você lembra que a gente esqueceu Ele foi em banheiro E eu peguei ele lá no box Ah Ele tava dentro do banheiro Quando a gente viu Ele foi lá pra dentro do banheiro E aspirou o banheiro Por isso que tá cheio de água Então agora eu vou lavar ele Mas ó Vem comigo Vamos lavar ele rapidinho Ó Pra lavar É bem facinho Vamos botar as coisas aqui Pro canto No canto Aqui ó Puxando pro lado Água direto Só esfregar ó Já vai ficando bem limpinho ó É isso aqui a gente não usa Pra fazer café tá Fica tranquilo Prontinho Tá bem legal Agora é só deixar secar bem E voltar a usar Aí eu já ia esquecendo E tem que lavar O filtro aqui ó Porque Tá com muita sujeira Muita sujeira mesmo Ó Então Ó Tem uma esponja aqui Vou passar a esponjinha Pra dar uma tirada nele aqui ó Só pra dar um limpezinho melhor né Do outro lado também Mas ainda continua sujo pra caramba Caramba A gente lavou lá no tanque E depois eu passei aqui ó Um compressor Um ar comprimido Aqui filha ó Um ar comprimido pra limpar Ficou bem limpinho ó Claro se tu não tiver um compressor com ar comprimido Mas tu tiver aqueles aspirador Que sopra também Dá pra usar Ou se não Vai ser do modo raiz mesmo Limpar bem com uma escovinha Botar no sol Secar Mas tá novinho em folha Agora vai sugar até Muito melhor do que antes Bota de volta a peneirinha Fecha de novo Fechou aqui Tá pronto pra continuar trabalhando Então como vocês puderam ver Esse guerreirinho aqui É um robô muito interessante Um modelo de entrada Que apesar de não ter A leitura da tua casa aí Ele consegue sim Fazer uma limpeza muito boa Tem um poder de aspiração Bem interessante Então ele consegue aspirar Inclusive sujeiras um pouquinho maiores Tira toda a parte ali de areia Grãos de areia Sujeira Cabelo Faz uma limpeza realmente muito legal A autonomia dele Apesar de eu não ter conseguido utilizar ele Durante duas horas Isso eu tô falando uma média de uso Já que eu já tenho ele aqui Há alguns meses aqui em casa Então ultimamente Quando eu utilizo ele Eu percebo que ele vai durar aí Uma hora e meia Aproximadamente Pode ser que passe um pouquinho desse tempo Mas esse aqui é o uso meu Aqui na minha casa Tá bom? O carregamento dele A gente bota na tomada Deixa Então eu nunca parei Pra observar o tempo total De carga desse produto Mas na hora que eu preciso usar Ele tá carregado A gente vem e utiliza ele Compartimento de sujeira É um tamanho bem bom Cabe bastante sujeira Mas se tua casa tiver muito suja Tu vai ter que fazer a limpeza dele Algumas vezes aí Pra garantir que ele continue Puxando muito bem a sujeira Então no geral Eu aprovei 100% aqui Esse modelo de aspirador Principalmente pelo preço dele Que é um preço muito bom O modelo de entrada De robô aspirador A gente vai testar Novos modelos E a gente vai trazer aqui Pra vocês A nossa opinião também Desses novos modelos Já modelos um pouquinho Mais caros E também Claro Com algumas funcionalidades a mais E se tu quiser comprar Esse modelo aqui Eu vou deixar pra ti Aqui embaixo Um link confiável Que tu pode testar 7 dias Tu tem 7 dias Pra devolver Então por isso Que a gente sempre opta Por estar comprando na internet E quando tu usa o nosso link Tu acaba ajudando o nosso canal E a gente traz aqui Conteúdos pra ajudar vocês A decisão de compra de vocês Então se tu decidir comprar Tu não vai pagar Nada a mais Por isso Simplesmente vai estar ajudando O nosso canal Tá bom? Espero que esse vídeo Tenha sido útil Se não me segue Já aperta no botão aí Pra se inscrever E me seguir Deixa teu curtido O teu comentário Um abraço Tchau